Pensar no Ateneo Segipense significa refletir sobre os diferentes sujeitos que o constituíram como instituição educacional, em 24 de outubro de 1870. Criado no governo do presidente e tenente coronel Francisco José Cardoso Júnior, quando a cidade de Inácio Joaquim Barbosa completava seus 15 anos, aquela casa de educação literária tornou-se símbolo significativo da educação secundária sergipana. Nesses 150 anos de ininterrupto funcionamento, múltiplos foram sujeitos que em suas funções específicas, administrativa, pedagógica, docente, discente, construíram pedra a pedra a instituição que projetou vultos no cenário nacional. Nomear tais personagens para compor o calendário festivo 2020, de forma que fossem expostos os traços mais emblemáticos de suas atuações naquele ambiente formador, tornou-se tarefa complexa, pois a opção foi inevitável. Assim, o critério adotado foi selecionar personalidades já falecidas, que tenham ocupado diferentes funções naquele estabelecimento de ensino, contemplando os séculos XIX, XX e XXI. Investigando tão somente atuações de tais figuras, asseguramos mais uma vez que a Teneu Sergipense se tornou um catalisador, um centro aglutinador e disseminador de um eto escultural, sabendo se impor com ufania e orgulho para Sergipe. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti